Música Na casa de Deus, na casa do Pai Estamos reunidos para se lembrar O único dia do merecedor De toda honra, glória e louvor Na casa de Deus, na casa do Pai Estamos reunidos para se lembrar O único dia do merecedor De toda honra, glória e louvor Então, louvo e salte Te alegria na presença do Senhor Então, cante, pega as mãos De alegria na presença do Senhor Dia de adoração Na casa de Deus, na casa do Pai Estamos reunidos para se lembrar Ao único dia do merecedor De toda honra, glória e louvor Na casa de Deus, na casa do Pai Estamos reunidos para se lembrar Ao único dia do merecedor De toda honra, glória e louvor Então, louvo e salte Então, louvo e salte De alegria na presença do Senhor Então, cante, pega as mãos De alegria na presença do Senhor Dia de adoração Diga assim Diga assim Ei, Jesus é a salvação 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 Então, louvo e salte De alegria na presença do Senhor Então, cante, pega as mãos De alegria na presença do Senhor Então, ouve e salte De alegria na presença do Senhor Então, cante, pega as mãos De alegria na presença do Senhor Dia de adoração Ei, Jesus é a salvação Ei, Jesus é a salvação Ei, Jesus é a salvação De alegria na presença do Senhor Aleluia! Mais forte!